Bom dia, pessoas lindas do meu coração! Tô aqui mais uma vezinha com vocês, trazendo uma novidade, uma receita fantástica, tá? E hoje, quem tá gravando esse vídeo é meu neto, porque não tem ninguém aqui mais pra gravar. Então eu peguei ele de oito anos pra gravar esse vídeo, tá? Então nós vamos começar fazendo hoje uma torta cocada. Isso mesmo, gente, uma torta cocada. Eu já fiz aqui em casa e ela é muito gostosa, tá? Então hoje eu vou passar agora os ingredientes que vocês vão usar pra massa, tá bom? Pra massa da torta cocada, que vai ser... Dois pacotes de 100 gramas de coco ralado, uma clara, quatro colheres de sopa de açúcar refinado e três colheres de água, tá? Então agora nós vamos fazer aqui... Eu vou cortar o coco, vou jogar um... Um... Dois... O açúcar, as quatro colheres de açúcar, ó... A clara em neve... Estão vendo? E a água, as três colheres de água, tá? Agora nós vamos mexer isso até formar uma massinha. E já... Aí, pessoal, tá vendo? Misturadinha a nossa massa. Agora eu vou pegar... Uma forma desmontável, estão vendo? Ela desmonta. Ela tá untada com margarina enfarinhada, tá bom? Vocês estão vendo, ó... Untada e enfarinhada. Agora, nós vamos colocar aqui... Vamos revestir com essa massa, tá? Nós vamos colocar aqui, ó... Agora a gente vai precisar usar a mão. E vai... Colocar essa massa em volta, embaixo e em volta dela, tá? Todinha a gente vai encher essa massa. Estão vendo, pessoal? Ó... Eu já estou forrando a nossa forma, ó... Toda a funda eu já forrei. Agora é a lateral. Estão vendo? A gente pega um pouquinho de massa. A gente pega um pouquinho de massa, ó... Vai vindo as laterais e vão colocando, tá bom? Até acabar. Agora, gente, estou mostrando a vocês a forma. Depois dela toda já preenchida com aquela massinha de coca. Estão vendo, ó? Toda preenchida. Agora nós vamos levar ela no forno por uns 15 minutos, tá bom? 15 minutos no forno até ela ficar... Começar a dar... Morenar. Começar a ficar amarelinha. Aí, a gente vai pegar essa massa. Depois de 15 minutos, eu vou ensinar pra vocês o outro processo do recheio, tá? Até mais. Já volto. Olá, pessoal. Voltei pra mostrar pra vocês a torta cocada depois de assar. Olha, tá vendo como que ela fica? Agora, ó, na forma desmontada, nós vamos... Eu vou mostrar pra vocês como que ela fica. Olha que bonita. Estão vendo? Agora, eu vou voltar com ela. Eu só tirei pra mostrar pra vocês como que ela fica, tá? Ó. Vou voltar com ela pra forma. E agora eu vou ensinar a vocês como que faz o recheio. Pro recheio, vocês vão gastar uma gelatina sem sabor, só uma metade dela, 50 gramas de queijo ralado, aqui tem 100, gente, é porque eu já usei metade, tá? É 50 gramas de coco ralado, 1 vidro de leite de coco, 1 leite condensado e 1 creme de leite e 5 colheres de água pra hidratar a gelatina, tá? Eu vou agora hidratar a gelatina, tá bom? Agora, nós vamos fazer o nosso recheio da torta cocada, tá? Eu já mostrei a vocês os ingredientes que vão gastar, agora eu vou mostrar a vocês como é que faz. Vocês vão pegar um liquidificador, acrescentar o leite de coco. Leite de coco. O leite condensado. Estão vendo, o leite condensado. Essa receita, gente, ela é uma delícia, essa torta cocada. Vocês vão fazer em casa e vocês vão amar, vão fazer mais de uma vez, porque ela é muito boa, muito boa mesmo. E vocês, gente, se estiverem gostando das receitas, vai no comentário, fala alguma coisa, se vocês quiserem algum tipo de receita diferente, podem falar pra mim lá nos comentários, que eu vou agradecer vocês, vou fazer com o maior carinho as receitas pra vocês, tá? E deixem o seu joinha, se inscrevam no meu canal. Agora eu vou colocar o creme de leite. Estão vendo? Coloquei o creme de leite. Agora nós vamos bater, tá? Aí, gente, já bati por um minuto, tá? Agora eu vou colocar o coco ralado, 50 gramas de coco ralado e a nossa gelatina hidratada, tá? Agora eu vou bater de novo. Pera aí. Bem, agora vou desligar o nosso recheio da torta cocava, está pronto, tá vendo? Ó, agora nós vamos jogar aqui dentro, gente, ó. Tá vendo? Olha como ficou bonita a nossa massa, o nosso recheio. Agora, gente, nós vamos levar essa torta na geladeira pra gelar por duas horas, tá bom? Então, daqui a pouco, depois de duas horas, eu volto com vocês pra mostrar como ela ficou, tá? Até já. Olá, meus amigos, voltei pra mostrar pra vocês a torta cocada, tá bom? Ela já está, já passaram-se duas horas, tá vendo? Ó, passaram-se duas horas e ela ficou assim, ó, firminha. Agora, eu vou tirar ela daqui, ó. Deixa eu tirar daqui, aí. Tirei a nossa torta cocada, gente, como ficou linda. Vocês podem também, gente, decorar aqui em cima com chocolate, raspa de chocolate, tá bom? O que vocês acharem melhor. Fica muito bonito com raspa de chocolate. Então, agora, eu vou provar com vocês a torta cocada, tá bom? Ó. 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 Consegui cortar, ó, a nossa torta cocada. Estão vendo? A massa e ela vão ficar bonitas, gente? Agora, vamos provar essa delícia. Hum. Gente. Dá vontade de passar debaixo da mesa, de tão gostoso. A massa fica crocante, o coco fica crocante. Com essa gelatinazinha, esse creme em cima, fica super saboroso. Super gostoso, gente. Vale a pena vocês fazerem essa receita, tá? Ela é um pouco mais carinha que as outras. Mas, vale a pena, pelo menos um domingo vocês fazerem, vai ficar bom, tá? Vai ficar uma sobremesa muito boa de domingo, tá bom? É um dia da semana que a gente faz uma coisa melhor, não é? Então, você pode fazer ela dia de domingo. Então, meus amigos, como eu disse pra vocês, se vocês estiverem gostando das minhas receitas, estiverem gostando do meu canal, dê um like, dê um joinha aí pra mim e se inscreve no meu canal. Todo dia eu venho com vocês com a receitinha nova, pra vocês fazerem. São receitas que dão certo, vocês podem fazer sem medo. O que eu mostro aqui a vocês em tempo real, tá bom? Então, eu deixo um beijo pra todas vocês. Amo vocês. Até mais.